A parceria do Senai com o Pronatec tem propiciado a formação de milhares de jovens e trabalhadores e com alto nível de empregabilidade. Então eu sempre digo que um diploma do Senai é um passaporte para o mercado de trabalho. E a ampliação desse programa para o Pronatec Jovem Aprendiz destinado a micro e pequenas empresas certamente é uma excelente estratégia de expansão do programa.